Estou seguindo Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus à frente, Atrás não falto, não falto não Estou seguindo a Jesus Cristo, Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo, Atrás não falto, não falto não Se me deixarem os pais e amigos, Se me cercarem muitos perigos Se me deixarem os pais e amigos, Atrás não falto, não falto não Depois da luta, vem a coroa, E a recompensa é certa e boa Depois da luta, vem a coroa, Atrás não falto, não falto não Estou seguindo a Jesus Cristo, Atrás não falto, não falto não Estou seguindo a Jesus Cristo, Atrás não falto, não falto não Obrigado Obrigado